Olá, aqui é o Túlio Faria do Dev Plano. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre carreira. No vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês por que é tão bom e é tão útil pra gente, a gente ter cicatriz de guerra, tá? Não é guerra normal, não. Você não precisa tomar um tiro, nem uma facada, nem nada nesse sentido. Pessoal, é uma expressão que eu ouvi em um evento e que faz total sentido, tá? Que a gente tem que ter cicatriz, né? Então, assim, cicatrizes, né? Então, o que que significa ter cicatrizes? É, às vezes, você se permitir cometer um erro ou você ter ido pro campo de batalha, tá? Então, só quem conhece o campo de batalha sabe como é, né? Então, por isso que sempre a gente fala aqui em todos os vídeos nossos, né? E quando eu falo sobre isso aqui, que eu só conheço e só sei construir alguma coisa com tecnologia quando eu coloco em produção aquilo, tá? Porque aquilo vai me deixar cicatrizes, então ele vai me deixar marcas de guerra. E as marcas de guerra é o que te faz uma mulher profissional. Então, a minha dica de carreira pra você é, tenha cicatrizes de guerra, tá? Sem esfaquear ninguém, sem brigar com ninguém, tá? Então, tenha errado alguma coisa, tenha colocado em produção alguma coisa, tenha sempre dado um passo a mais todo dia, tá? Então, um passo além da sua zona de descanso ali, nem zona de conforto não é, né? Como a gente já conversou aqui também. Tá? Então, sempre tenha uma coisinha a mais ali pra que te gere uma cicatriz, tá? Então, assim, que te gere aquele probleminha, vamos dizer assim, pra que nada seja 100% suave. Então, por exemplo, você vai construir um projeto, tenta colocar um pouquinho a mais, 1% a mais do que você tá acostumado, tá? Então, pra que você realmente tenha um pouquinho mais de dificuldade, e aí sim você entrega um projeto que te dê uma cicatriz. E isso vai moldando, você vai ficar um cara mais casca grossa, né? Então, quanto mais você vai pegando esses desafios, vai levando essas cicatrizes, né? Vamos dizer assim, de passar alguns perrengues, de realmente ter projetos que te dão um pouquinho de dor de cabeça, você vai virando e vai se transformando num profissional melhor, tá? Então, isso que é importante também pra carreira, tá? Nem sempre fazer sempre as mesmas coisas que sempre dão certo da mesma maneira, tá? Então, invente uma maneira nova, tanto pra te motivar, quanto pra você aprender, tá? Então, e é no erro ali que a gente aprende, então não é cicatriz que a gente vai aprender. Porque cicatriz, querendo ou não, foi uma falha, né? Se a gente for pensar em um filme de guerra, etc, se você tem uma cicatriz que você tomou uma facada, é que você baixou a sua guarda, né? Então, assim, se você, ou às vezes você tentou alguma coisa que, né, em filmes o pessoal tenta, né? Um cara contra 10, né? Então aí o cara ganhou uma cicatriz. Mas se ele não tivesse tentado contra 10, ele não saberia que ele saiu vivo daquilo, né? Então, é isso que mantém ele casca grossa, digamos assim. Então, um desenvolvedor pleno, ele também tem que ter essa visão, né? Essa visão que esses percalços, esses caminhos difíceis, é o que vai transformar ele em cada vez um desenvolvedor melhor, tá? Mais preparado e mais casca grossa pra cada vez enfrentar mais. Então, se fosse comparar com um filme de guerra, se ele consegue enfrentar 10, aquela cicatriz mostra pra ele que se ele quiser 12, 15, ele consegue enfrentar, tá? Então, se você conseguir construir um sistema que mil pessoas utilizam, mil clientes utilizam, aquilo te dá uma força pra saber que você consegue construir um de 10 mil, construir um de 100 mil e por aí vai. Então, essas cicatrizes que marcam a sua carreira é o que vai fazer você crescer cada vez mais. Então, sempre ache ou tenta levar alguma cicatriz, né? Fazer alguma coisa que você não tá acostumado pra que você realmente evolua na carreira, tá? Então, é muito legal, porque eu ouvi isso num processo seletivo que eles estavam falando, eles comentaram que eles precisam de gente que tem cicatriz, ou cicatrizes, né? Então, que tenham passado por esses perrengues, que tenham brigado muito, que tenham virado madrugadas, que tenham realmente batido ali no teto da sua zona de conforto, né? Então, é um cara que teve realmente que se destacar de alguma maneira, e aí sim você se destaca como um profissional, tá? Então, a minha dica de hoje pra você é, tenha cicatrizes, tá? Pessoal, essa dica foi bem rapidinha aqui, só pra compartilhar esse pensamento que eu achei bastante interessante aí, que eu ouvi. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita pra se inscrever, tá? Curte a gente, aliás, clica no sininho, né? Pra você receber primeiro nossos vídeos. Vai em facebook.com.br, curte a gente lá, segue a gente lá pra receber os nossos conteúdos lá também. E vai em devpleno.com, deixa o seu e-mail pra você receber todas as nossas novidades que a gente posta aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo. Até lá!